Música Durante dois dias, policiais militares do Distrito Federal participarão de um curso de capacitação para o combate à pirataria. A Secretaria de Ordem Pública e Social e o Ministério da Justiça pretendem capacitar os militares para que reconheçam produtos falsificados e a forma como eles são distribuídos e vendidos no DF. Aproximadamente 1.310 policiais irão participar do curso que começa hoje e encerra amanhã. Uma das exigências da FIFA para a Copa de 2014 é que não deve haver comércio de produtos falsificados nas proximidades dos estádios. Música